Xipalapala Info, edição 15 de setembro De acordo com o Ministério da Saúde, o país registrou nas últimas duas semanas o maior aumento de infecções pelo novo coronavírus, indicando uma maior propagação do vírus. De acordo com a análise epidemiológica, só nos primeiros 14 dias de setembro, dos 19.201 testes feitos, 1.566 foram positivos, resultando numa taxa superior à de qualquer outro mês. A taxa de letalidade também é superior à dos meses anteriores, excepto março. Segundo o Programa Mundial de Alimentação, o número de pessoas vivendo com fome deve dobrar até o fim do ano no mundo. Era um objetivo da ONU ter fome zero no mundo até 2030, mas a organização reconhece que se torna um objetivo cada vez mais distante se as medidas não forem tomadas em conjunto pelos países. O Programa Mundial de Alimentação estima que 270 milhões de pessoas podem não ter o que comer nos países em que opera. 7 em cada 10 mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, cancro de pulmão e doenças cardíacas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças não transmissíveis matam mais de 40 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, das quais 17 milhões têm menos de 70 anos. Segundo a Organização, muitos países estão atrasados em seus compromissos globais para lidar com as mortes por doenças crônicas. Sabia que os doentes crônicos fazem parte do grupo de risco para a Covid-19? Doentes crônicos são mais susceptíveis a apresentarem quadros graves se contaminados pelo novo coronavírus, principalmente que possuem asma, hipertensão e diabetes. Os cuidados recomendados para esse grupo de risco são praticamente os mesmos dos demais pacientes. A única diferença para os pacientes que possuem estas condições é que eles devem seguir a risco ao tratamento médico proposto para estabilizar a doença crônica. Para o próximo vídeo, se Bibir. Legenda Adriana Zanotto